Aqui é a Sariema e o seu filhote, esse é o filhote, aquela lá é a mãe. Glória a Deus, eu boto milho e eles comem, não mata a Sariema não, gente, a Sariema é um benefício da natureza para nós, ela come cobras, gente, e tem um cântico lindo, viu, as patinhas dela, olha o dó, gente, é uma gachinha, tá assinando meu canal. Obrigado. 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 Obrigado.